Bom dia, meus amigos. Eu sou a Bia Kicis. Hoje é dia 5 de março. E agora uma notícia rapidinha aí pra vocês. O Lula tá dizendo que ele ganhou milhares de presentes quando ele era presidente da República. E ele levou esses ditos presentes do Palácio do Planalto. A OAS está gastando um milhão e trezentos mil reais pra guardar na Graneiro não sei quantos contêineres com isso que o Lula chama de presente que ele teria ganhado. Acontece que o decreto 4081, de 11 de janeiro de 2002, diz que nenhum agente público pode receber presentes ou doações no valor acima de cem reais. Olha, então isso que o Lula chama de presente, na verdade, é furto mesmo. Ele furtou esses bens do Palácio do Planalto e esses bens pertencem ao patrimônio público. Então, seu Lula, devolve aí pro patrimônio público o que não te pertence. Tá na hora de ajustar as suas contas. A casa caiu e as mentiras vão sendo reveladas. O povo não vai mais suportar essas suas mentiras. Mentiras, Lularápio, devolve o que não te pertence. Bom dia!